Olá Manel, queria primeiro agradecer por teres aceitado fazer esta entrevista. E podemos começar, nós temos as entrevistas sem título e temos os que pensei este, eu ainda não sei bem onde é que vou colocar esta entrevista, mas pelo sim por não vou-te perguntar a pergunta que eu faço sempre na sem título, que é se tu fosses o Moisés, qual é que era o teu mandamento para a sociedade hoje em dia? Olá Miguel, se eu fosse Moisés, para sermos todos mais tolerantes e ouvirmos todos o que toda a gente tem a dizer e tentarmos que isto não vá por mau caminho, pior do que já está a ir agora. Ok, então vamos começar se calhar de uma forma, um bocado histórica, esta entrevista vai ter um caráter histórico e depois, através da tua história, nós vamos aos diversos assuntos, visto a tua história ser tão rica e fazer parte, claramente, da história de Portugal, principalmente depois do 25 de Abril. Por isso mesmo, vamos começar antes do 25 de Abril. E queria que tu me fizesses um cenário, um overview, um panorama do que era para ti a sociedade em termos culturais antes do 25 de Abril. Bom, eu era muito novo, começa logo. De 20 anos em 1974. Portanto, entrei para a faculdade dois anos antes. Eu diria que o que havia de mais evidente para as pessoas da minha idade nessa altura seria talvez o teatro, grupos como a Comuna, por exemplo, que na altura estavam ali perto da Almirante Reis. O teatro era uma coisa que mobilizava muita gente, ou que pelo menos na minha geração as pessoas procuravam. A música, apesar de a música, o cenário de música e tudo o que envolvia a música ser completamente diferente nessa altura do que foi a seguir, mas sim, havia alguma música, pelo menos ouvíamos música gravada. O que é que se ouvia? Que estava a começar hoje com o Mulder e, ao contrário do que eu pensava, ele estava a dizer que, em 1979, ele ouvia bandas inglesas e americanas e não francesas. Eu achei que a vossa geração, eu pensei que o Mulder era um pouco mais velho do que tu, mas que eu visse em música mais francesa. Não, no meu tempo já não. Já não? No meu tempo já não. Enfim, uns resquícios do Jorge Moustaki, talvez, Jacques Brel, enfim, belga, mas sim. Mas muito pouco, já... Quando eu tinha, uns anos antes, a Françoise Ardia era uma das... Enfim, quando eu tinha pai 14 ou 15 anos, a Françoise Ardia era uma escuta possível. Mas depois, a partir dos meus 16, 17, 18 anos... Já é Beatles, Stones... Já é Stones, Beatles, já é as bandas americanas, Birds. Eu acho que há um programa de rádio que tem muita influência nisso para a minha geração, que é o Em Órbita. Como é que se chama? Em Órbita. A primeira série do Em Órbita, que era transmitida na então novidade, que era o FM do Rádio Clube Português. Que era quem? Era o Martins? Não, não. O que é que fazia? Não, era o Gil Salvoerro. O Jorge Gil, que... Sim, agora não sei dizer exatamente o nome. Era ele que liderava o programa e liderou as várias fases do programa. E era o Cândido Mota que apresentava, que dava a voz... Cândido Mota, ok. Que dava a voz ao programa. O Em Órbita estava muito em cima das novidades da música pop anglo-americana. E era aí que se centrava. E tinha uma curiosidade, durante os primeiros anos, durante o mês de dezembro, fazia uma resenha dos melhores discos do ano. E havia ali alguma expectativa sempre, o que é que vai ser o melhor disco do ano, a melhor canção. Aliás, não era um disco, eram canções. Estávamos a viver ainda na época das canções e não dos álbuns. E havia sempre alguma expectativa para ver qual é que era a canção. As canções que ficavam no top 5 do Em Órbita. E a minha geração foi muito mexida por isso. E ouvia-se alguma coisa de música portuguesa. Ouvia-se... Eu lembro-me que o Zé Mário Branco e o... O Zé Mário Branco e o Sérgio Godinho, que gravavam, que na altura estavam ainda exilados. Estavam em França. Cheguei lá fora. Mas o primeiro álbum do Zé Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, é marcante e é muito ouvido em Portugal, salvo o erro, em 1972. Como é que é ouvido? Porque ele estava à venda. Estava à venda? Estava à venda. Ele teve à venda. Eu tenho o LP original. Ele estava à venda e tinha e era ouvido. Da mesma maneira, havia discos do Zé C. Afonso, os primeiros EPs, portanto, discos mais pequenos, do tamanho de um single, mas com quatro temas. E claro que havia algumas... A Banda do Casaco já existia. Portanto, havia a Fila Harmónica Fraude. Havia alguns grupos que vinham. E os Paltos de Cavalho e a... E os Paltos de Cavalho, mas os Paltos de Cavalho, diria que no meu círculo mais próximo, não eram muito ouvidos. Não eram muito. Isso era muito, com todo o respeito pelo Paltos de Cavalho e por outros músicos dessa geração, era muito a música do Festival RTP da Canção. Claro. Portanto, era muito marcada a Simone de Oliveira, que foi uma grande voz. Uns anos mais tarde tive o prazer de trabalhar com ela quando estive na Valentim de Carvalho. Eu já a entrevistei. É uma pessoa extraordinária e é uma voz absolutamente extraordinária. Mas pronto, havia essa geração dos cantores do rádio portugueses. Ok. E havia alguma música brasileira. O Chico Buarque, a Elis Regina, atuaram em Portugal, no Cinema Roma. Hoje em dia, a Assembleia Municipal de Lisboa acolheu alguns dos primeiros espetáculos de música ligeira, se nós quisermos. O Chico Buarque, eu lembro de ter gravações do meu pai, que era substancialmente mais velho do que tu, que nasceu em 37, de coisas do Chico Buarque. E, portanto, eu acho que a música do Chico Buarque era muito importante para os movimentos estudantis. O meu pai foi dos movimentos estudantis de 61, do combate que houve naquela altura. E eu lembro-me de que era uma referência. Sim. Eu até diria, quer dizer, com certeza que sim, mas... Ele acho que era novíssimo. Mas eu lembro-me de quando saiu uma das canções dele, que era a banda, coincidiu com a atuação dele em Lisboa. E foi mais uma atuação... Tanto quando consigo recordar, não foi uma atuação política. Foi uma atuação normal. E depois havia os concertos que existiam no Teatro Monumental. Havia os concursos de música do Teatro Monumental. Havia um concurso de rock no Teatro Monumental nessa altura. E havia aí alguma canção francesa que tocou lá. Sylvie Vartin, Frans Segal, o Adamo, todos esses vieram tocar ao Monumental. E também algumas bandas estrangeiras vieram tocar ao Monumental ainda antes do 25 de Abril. Já depois de 72, ali naquele período depois das eleições de 72, entre 72 e 74, há algumas bandas que vêm ao Monumental tocar. Ok. Só para depois deixarmos esta parte do ano de 25 de Abril. Havia repressão cultural ou o Estado Novo estava mesmo só à procura de apanhar pessoas do Partido Comunista? Havia uma vigilância sobre a produção... Do teu ponto de vista, do Partido Comunista. Havia uma vigilância sobre a produção cultural. Acho que o Estado Novo perseguia, sobretudo, as pessoas que eram membros de organizações como o Partido Comunista e como algumas organizações de extrema esquerda, que, entretanto, também já se tinham criado, sobretudo depois de 69, e que estavam, sobretudo, no meio universitário... Antes do Partido Comunista, que tinham se apercebido depois dos papais terem vindo da Rússia a perceber o que é que o Stalin tinha feito. Sim, sobretudo, eu diria que, em meados dos anos 60, quando o João Polito Valente, o Francisco Martins Rodrigues e o Rui de Piné fazem uma cisão do PCI e criam os comitês marxistas-leninistas portugueses, aí começa o movimento e depois se vai espalhando e vai diluindo e vai, enfim... Nós chegámos a 74, já com vários desses movimentos presentes nas universidades, aqui no Porto, mas também o MRPP, que já existia, e também algumas outras organizações mais próximas do que foi depois a linha seguida pelos trotsquistas, mas, enfim... Entre 72 e 74 já era visível que isto existia. Não eram toleradas, eram também perseguidas. Mas, voltando à tua pergunta, do ponto de vista cultural, era mais a vigilância sobre o que se podia ler ou ouvir. Muitas vezes o que acontecia, se a censura estava muito em cima da comunicação, da imprensa, enfim, a televisão era só a RTP e a rádio era também razoavelmente pacífica... E só via o canal? Tínhamos, depois, no teatro, por exemplo, havia censura, mas havia alguma maneira de passar no meio das gotas da chuva e dizer algumas coisas e houve muitos encenadores, o João Mota, por exemplo, que conseguiram fazer um trabalho notável ao longo desses anos e trouxeram algumas das tendências do teatro moderno na altura e do teatro contemporâneo dessa época para cá e isso foi muito visto. E havia os livros. Havia os livros... Os livros eram apreendidos à posteriori, quase, não é? Portanto, havia ali um período, em muitos casos, em que se conseguia a livraria Barata antiga, ainda fundada pelo Sr. Barata, ali na Unida de Roma, tinha uma espécie de um subbalcão onde se... Ah, o Sr. Barata, o que é que saiu aí que esteja engraçado de ver? E pronto, e enquanto lá não iam tirar os livros, pode dizer que podia-se comprar alguma coisa. E achas que a revista portuguesa funcionava um pouco como o bobo da corte, que é, eles podiam dizer mais ou menos tudo porque era a brincar? Não podiam dizer tudo, mas diziam bastante. Diziam bastante. Diziam bastante e havia ali algum clima de... O Parque Meier, nessa altura, era uma entidade à parte de tudo o que aconteceu, enfim, desde que o Parque Meier entrou em decadência no final dos anos 70. Mas o Parque Meier era a noite de Lisboa, tinha as curistas, tinha os bares, tinha o jazz a tocar por todo lado, havia... tinha uma vida completamente diferente. E claro que a revista era uma revista que gozava com as situações. Quando o gozar não era demais, a coisa passava. Passava. Portanto, funcionava um pouco como contra-poder. Um bocadinho. Então agora conta-me lá um bocadinho o teu percurso. Tu de onde é que vens? Nascheste em Lisboa, onde é que tu estudaste, até chegares ao curso de medicina? Eu nasci em Lisboa, em Alvalade. Em Alvalade. Cresci e vivi até aos 20 anos, mais ou menos, no bairro de São Miguel. Portanto, nasci lá. Na clínica de São Miguel? Não. Nasci na clínica de São Miguel, fui sócio fundador da clínica de São Miguel. Eu também nasci na clínica de São Miguel. Estava aberto há pouquíssimos dias quando eu nasci. Eu também nasci na clínica de São Miguel. Eu não sei se o Paulo, acho que está ali, também nasceu na clínica de São Miguel. Não, não. Mas há imensas que nasci na clínica de São Miguel. É uma geração marcada pela clínica de São Miguel. Sim, sim, sim. Mas sim, nasci lá e depois acabei por... Os meus pais moravam mesmo ali. O meu pai era médico. Moravam ali ao pé e, portanto, cresci ali, vivi ali. E sempre gostei muito daquilo. Portanto, a minha vida, enfim, durante a jovem, a adolescência passou-se muito nessa zona ali, a Avenida de Roma. Mas as divinas não, certo. Depois andei na instituição primária, andei num colégio que também é alvalado, que era o Estornado de Lusão Britânica, que ainda existe hoje em dia. E depois fui para o Camões, onde estive durante o liceu. E estive obrigado desde o quinto ano, quarto, quinto ano, à sonora. Havia uma secção de som do Camões que fazia uma espécie de uma rádio interna. E que tinha uma... No Camões havia algumas pessoas que mais tarde se tornaram grandes profissionais de rádio, como o Zé Nuno Martins, como o Luís Paixão Martins. Houve ali uma geração de pessoas que... O Luís tem a tua idade, é? O Luís tem a minha idade, sim. Teve um bocadinho ligeiramente mais velho. Uns meses mais velho. Portanto, tínhamos... Havia ali uma afinidade. Ainda por cima, as instalações da Rádio Universidade eram muito perto do Camões. O Camões fica ali na Praça de José Fontana, nas Picoas. E a Rádio Universidade era nas traseiras do Camões, na prática, na Rua Dona Estefânia. Portanto, e tinha estúdios, e tinha... Era uma escola de rádio, de facto. A Rádio Universidade estava bem equipada e muita gente começou a nascer para a rádio aí. E eu comecei a brincar, também tinha a ver com a música, comecei a brincar com as coisas da música. Fazia, assim, uns programas nos intervalos das aulas, quando me deixavam de vez em quando. E pronto, tinha isso. O Camões foi isso. Eu acabei o liceu, já não no Camões no último ano, acabei o liceu no académico. Fiz o último ano já no académico, por causa de uns problemas diversos. E acabei por... E depois fui para a faculdade, portanto, é isso. Para a medicina? Para a medicina. E tu acabaste a medicina? Acabei a medicina, mas medicina... Quer dizer, acabei a medicina sem fazer os estágios, nem aquelas coisas todas. Portanto, porque na altura, já depois do 25 de Abril, o que eu queria era fazer outras coisas e já não havia... No sexto ano de medicina eu disse, não, pronto, vamos parar com isto. E isso só aparece durante o curso de medicina, ou docentes quando eras mais novo, a tua vontade já era estar próximo das coisas, da comunicação, da arte, da música? Muito da comunicação, sim. Eu fiz ainda antes do 25 de Abril um curso no Instituto Português de Fotografia. e gosto ainda hoje em dia muito de fotografia e continuo a fazer fotografia. E, desde cedo, o meu pai também me acarinhou esse lado da vida e, precisamente, quando eu acabei o sétimo ano, deu-me uma boa máquina fotográfica. Eu revelava, imprimia em casa, enfim, fazia uma série de coisas desse género. E, portanto, vinha daí algum interesse e vinha também algum interesse por escrever, por, enfim, coisas de adolescente, mas gostava muito e era um devorador, como hoje em dia ainda sou, de revistas e de jornais. Portanto, tinha muito esse perfil. E, portanto, depois do 25 de Abril também ficou mais fácil entrar nesse mundo e foi quando eu entrei ainda. Então, explica lá como é que entraste a seguir. Tu entras ainda durante o teu curso de medicina ou começas a seguir? Entrei no final do curso, já nos últimos anos do curso, e teve muito a ver com o que era a minha atuação política nessa altura. Pronto. Tu eras do MRPP nessa altura? Não, não, não. Eu era da UDP. Não confundir com o MRPP. Vai, desculpa. Isso era uma rivalidade considerável. Eu era da UDP e fizemos... Tu ainda te cruzas com o Cabrita, não? Cruzei-me com o Cabrita, sim. Mais tarde ou não? Não, não. Nessa altura havia... Havia, pronto, havia uma área da UDP que tratava muito de cartazes, comunicação, etc. E eu conheci-o nesse contexto. A ele e o Joaquim da Almeida, por exemplo, que também... Ah, também era. Também estava, também teve ligado... A UDP. Também teve ligado aí a essa área mais de comunicação, agitação e propaganda, como nós já chamávamos na altura. E a certa altura comecei a... A certa altura comecei a trabalhar na Voz do Povo, que era o jornal, era um jornal, enfim, não era um órgão central, era um jornal muito próximo, diretamente ligado à UDP, e comecei a trabalhar como redator, como jornalista e depois, durante uns anos, estive na Voz do Povo, até se ter dado mais uma cisão no meio desse processo e depois a seguir comecei a minha vida profissional. Entretanto, já tinha acabado o curso, já estava fora da faculdade e comecei a minha vida profissional. O que é que te fascinava ideologicamente na UDP? O que é que vocês queriam na altura? Queriam mesmo mudar o mundo? Queriam criar uma nova sociedade? O que é que tu acreditavas? Estou agora vendo retrospectivamente para o Manuel Falcão, com vinte e poucos anos. O que é que vocês acreditavam e o que é que vocês queriam? Queríamos mudar o mundo. Queríamos mudar o mundo. Queríamos uma sociedade mais justa e queríamos, sobretudo, que houvesse capacidades de desenvolvimento mais equilibradas do que existiam na época. e muito claramente tínhamos uma noção, vendo isto a esta distância, uma noção um pouco perversa da forma de chegar lá, que acabava por ser também uma forma que limitaria as liberdades, pelo menos de um setor da sociedade. Há uma cisão, nesta cisão que eu te falei, passado pouco tempo, eu não estive diretamente ligado a esta parte que vou falar, mas acompanhei e tinha muitos amigos que estavam lá. Há ali uma, há o nascimento do Clube de Esquerda Liberal, sobretudo com o João Carlos Espada e com o Zé Manoel Fernandes, que desenvolvem uma atividade muito no sentido de tentar mostrar que é possível ter um posicionamento de esquerda, mas num funcionamento mais liberal da sociedade. que hoje em dia, aliás, sobretudo... O UDP, pelo que eu percebo, era um grande viveio, para mais tarde, para pessoas de direita. Para pessoas de centro de direita. Centro de direita, sim. Bom, Pacheco Pereira, a começar pelo... Sim, todos os nomes que disseste, todos os nomes que disseste. Do PCPML e os outros foram assim, tinham essa... Havia muita gente, enfim, não só da UDP, não só da direita, um dos líderes das organizações estudantis marxistas-leninistas no Porto, foi um quadro de dirigente do PS importante. Portanto, digamos que fomos... A semente da política nascida nessa altura germinou por vários lados. Pronto, depois, a seguir a isso, tu começas a fazer fotografia, porque há ali uma parte, tu és fotógrafo, não é? Sim. Há ali uma parte, precisamente quando acontece isto e a Voz do Povo acaba. Eu, na altura, era a coordenação de redação da Voz do Povo, e há ali, quando isto acaba, comecei a procurar trabalho, e surgiu a oportunidade de trabalhar, e eu gostava muito de fotografia, como te disse, portanto, era uma área que eu gostava de desenvolver, e surgiu uma oportunidade de trabalhar no Portugal Hoje, que era um jornal diário, nessa altura, sucessor da luta e antes da luta do República. Eu já tinha publicado pontualmente algumas fotografias no cinéfilo, em algumas coisas que tinham a ver com música, com o Festival de Jazz de Cascais, e quis desenvolver isso, e correu muito bem no Portugal Hoje. Trabalhei vários anos como repórter fotográfico no Portugal Hoje, e, de repente, no Portugal Hoje, numa daquelas coisas, uma coisa que era rara na altura, porque havia ali uma separação, ainda na profissão, entre o repórter fotográfico e o redator, que hoje em dia existe muito menos, felizmente, e numa circunstância qualquer disseram, é pá, não foi lá nenhum redator, tu não consegues aí fazer meia dúzia de linhas sobre isto. E nasceu assim, eu voltar a escrever e, às vezes, a acompanhar as fotografias que fazia com a escrita. No seguimento disto, o Portugal Hoje publicava vários suplementos, e, ao fim de semana, publicava, ou sábado, publicava um suplemento que se chamava Som 80, exatamente dirigido à música. e aquilo tinha uma equipa que, a certa altura, saiu, ou a direcção dos menores resolveu substituí-la, e perguntaram-me, queres ficar tu com o Som 80? Ah, continuas aqui a trabalhar com o repórter fotográfico, mas depois fazes aquilo aqui, fazes o Som 80 e tal. E assim nasceu, portanto, foi isso que aconteceu. É o princípio do Blitz, mas já lá vamos. Diz-me uma coisa, mas no Som 80, o que é que tu fazias? Crítica de música, de concertos nacionais, de música internacional que ia saindo? As duas coisas. As duas coisas. Era, tinha-me uma pequeníssima redação, e tinha, funcionava dentro do Portugal Hoje, funcionava com os designers gráficos, com tudo, com toda a equipa do Portugal Hoje, uma pequeníssima redação, alguns colaboradores externos, e o que nós fazíamos era o trivial do jornal, portanto, acompanhar os lançamentos discográficos nacionais ou internacionais, e os concertos que nessa altura já começavam a ser mais frequentes. Isto estamos a falar aqui de 79, 80? Não, estamos a falar, sim, estamos a falar por aí, 79, 80, 80, talvez já fosse 80, 80, 81. E o que é que estava a dar nessa altura na música portuguesa? Porque estava a aparecer tudo. Estava a aparecer tudo. E os 80 aparecem, aparecem para aí desde os Heróis do Mar, ou o Rui Veloso, ou... Sim, os Heróis do Mar é ligeiramente a seguir, mas sim. É 81, é um ano a seguir. Sim, mas apareciam os Faíscas e o Corpo Diplomático. Os Faíscas já existiam, o Corpo Diplomático, aparecem também, como é que se chama, o Rua do Carmo, nas Unidas, o OHF, também é de 1980. O Rui Veloso, nessa altura. O Rui Veloso é de 1980, o Chico Fininho. Portanto, é a altura em que tudo começa a mexer, eu costumo dizer... Como é que tu viste isso na altura, Pai? É uma curiosidade enorme para mim, porque eu vejo isso só a partir de... Tenho 16 anos, em 86, portanto, eu vi isso cinco anos depois, mas eu passo a um filho do Viva a Música, para ver... Sou um filho do Blitz também, portanto, eu acompanhava tudo, mas um bocadinho mais... Um bocadinho depois, já. Eu acho que foi um momento muito... O final dos anos 70 e a princípio dos anos 80 foi um momento muito entusiasmante. Enfim, já tinha passado aquela fase mais agitada do pós-25 de Abril, que é a partir de 70 e... Os táxis também são de 1970. Os táxis são dessa altura toda, tudo isso arranca... Os trabalhadores de comércio, tudo isso arranca... Nessa altura. Nessa altura. O GNR, tudo isso arranca... O Portugal na CEA, acho que é de 81. Exatamente. Acho que é de 81. Há muita música no Porto. O Porto começa a tornar-se um grande centro de produção de bandas. Os táxis, os trabalhadores de comércio, o GNR, uma série deles. O próprio Rui Veloso. E aqui em Lisboa... O próprio Rui Veloso, claro. E aqui em Lisboa mais... Tens o Juva F, tens os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar. Tens o Chalada de Frutas, Colena d'Água. Colena d'Água, exatamente. Portanto, tens aqui uma série deles que começam também a despontar. É um bocadinho natural porque, bom, por um lado as editoras estavam interessadas em fomentar o surgimento de artistas nacionais e começou a haver artistas nacionais que queriam dizer qualquer coisa diferente. Tinham uma ligação muito próxima à sua geração. Falavam das coisas da época e falavam... Enfim, falavam para a sua geração e falavam... Comunicavam bem com a sua geração. E havia possibilidades de fazer isso. Já havia mais estúdios, já se podia gravar e as editoras, sobretudo, estavam dispostas a editar e a rádio estava disposta a passar. E a rádio precisava. E até a televisão começou a passar uns videoclipes muito primários, mas todos esses grupos tiveram uns videoclipes primários. O Calapés ainda andou a trabalhar no videoclipo de quem? Não sei se sente menos o GNR da outra. Acho que no videoclipo do Dunas... Sim, do Dunas. Portanto, tudo mudou. Eu costumo dizer que os anos 60 em Portugal passaram-se de coisas, a crise de 62, as eleições de 69, todas essas coisas são realidade. Mas aquela agitação, aquele fervilhar dos anos 60 em Inglaterra e nos Estados Unidos, aqui acontecem nos anos 80, com 20 anos de atraso. Portanto, e os anos 80 são o borbulhar disto tudo, são o crescer desta disponibilidade. A engraçada do ouvido é muito... E de uma geração, coisa que eu acho que é importante, eu cresci com o espectro da guerra ainda. Ou seja, nós estávamos na faculdade, quando a faculdade acabasse, guerra com eles. Não, não é se calhar, íamos mesmo, guerra com eles. Portanto, quando ao 25 de Abril, eu já tinha feito a inspeção, mas como estava em medicina, estava com o serviço militar adiado até ao fim, quem estava em medicina tinha essa possibilidade, mas havia muita gente... Aquela barreira dos 18, 19 anos era uma barreira e não se pensava muito além disso. E eu acho que isso também inibia o nascimento de projetos deste género. Quando a barreira da guerra cai, da incorporação militar obrigatória numa situação de guerra cai, é possível que uma geração inteira desponte de outra maneira e tenha outra ambição de fazer coisas. Mas eu acho que foi muito isso que aconteceu. Ok. Se calhar vamos aqui a um ponto que me interessa, que é, quando aparecem essas bandas todas, há particularidade dos heróis do mar, não é? Porque os heróis do mar aparecem a dizer coisas um pouco diferentes. Para já eu, por acaso, hoje e ontem passei grande parte do dia a ouvir essas bandas todas para tentar me recordar o que é que eles vaziam. Outra vez ali uma influência punk absolutamente gigante, para os táxis, as músicas parecem dos Madness, é pá, é muito engraçado. Mas os heróis do mar vêm com uma mensagem, é pá, de alguma forma diferente. Eu sei, eu não sei hoje em dia, porque nessa altura eu tinha 11 anos, foram atacados por de serem eventualmente nacionalistas, saudosistas, revanchistas do império, de uma série de coisas. Eu sei que tu foste uma das pessoas que não teve a posição de estar do lado que os atacava. Como é que isso foi vivido nessa altura? Houve uma clivagem. Houve uma clivagem. Houve uma clivagem, clara. Enfim, os heróis do mar eram um projeto, sobretudo, do Pedro Ares Magalhães, mas muito criado por ele e temos que perceber que também vem na sequência dos Faíscas e do Corpo Diplomático, portanto, que são ainda bandas com a influência punk muito marcada. Mas os heróis do mar são já muito mais sofisticados. São muito mais sofisticados e nasce ali, com a influência também musical do Caso Maria Trindade, nasce ali um bocadinho aquela coisa de vamos agora fazer uma coisa mais à séria, mais, com mais, coreografada, cenografada, com guarda-roupa. Quando ele depois consegue fazer na sua perfeição com os Madre de Deus mais tarde. E mesmo com os heróis do mar, os heróis do mar foram capa da Actuel, que era uma revista francesa da época e foram e apareciam fardados com roupas todas iguais em palco e feitas de propósito e tinham... eu acho que eles eram, ao princípio, pelo menos, um bocadinho influenciados por bandas como o Spandau Ballet e coisas desse género. Nascem um bocadinho dessa sonoridade e dessa forma de fazer. E claro que depois o Pedro Ares Magalhães, sobretudo, levou as coisas muito para o lado do nacionalismo. Eu gostava, desde o princípio, que tenho esta posição. Aquilo não era o nacionalismo bacoco. Era uma questão de voltar a falar de Portugal, que era uma coisa que, pelo bem, se tinha deixado muito de falar. Portanto, eles voltam a falar de Portugal, voltam a falar da história e de alguns sentimentos portugueses, como a saudade... Tem uma música assim chamada, não é? Como o mar, como o amor, que eram coisas que estavam mais ou menos vedadas. Estavam vedadas. Ou seja, destas coisas não se falava nem se cantava. Tinham-se tornado um território lamacento, pantanoso, onde era perigoso pôr os pés. E eles tiveram a coragem de dizer, ok, vamos afastar a lama, tirar o pântano e vamos em frente e fazer esta música. O que era o movimento ou o grupo? Há que soa, não sei o quê. Eu vi que o Pedal de Magalhães fazia parte de um grupo que se dizia que era de extrema direita. Não tinha a ver com o Quinto Império. O que é que era isso? Tinha a ver com aquela ideia de que Portugal... Enfim, uma ideia um bocadinho de sebastianista, mas tinha a ver com a ideia que era possível reconstituir o Império. Mas isso são coisas anteriores até a isto aparecer. Eu sei, eu sei, mas... Sim, mas não... Ok, tem a ver com isso. Mas o Pedro Bares, que eu conheço bem, e nessa altura sobretudo privei muito com ele, e nessa altura e na altura desmadre Deus, é tudo menos uma pessoa reacionária. É uma pessoa que olha para a frente e tenta ver o caminho de outra forma. É politicamente conservador, mas tem uma visão para a frente, não tem uma visão de estagnação da sociedade, não é um reacionário que quer o regresso ao passado. Mas aquilo, se calhar, já eram os... Porque o que eu acho é que, a seguir ao 25 de Abril, a direita fica completamente impotente, não é? Porque é relacionado ao antigo regime, etc, etc. E parece que os heróis do mar, ainda posteriores, anteriores, desculpa, anteriores ou independente e uma série de coisas que se passam mais tarde, são já alguém a dizer assim, epá, chega dos barbúrios do folk, há outra maneira de fazer arte, há outra coisa, pode-se dizer outras coisas, que parecia que se calhar era proibida e mesmo o ataque que eles receberam quando aparecem, é quase assim, epá, não, não, nós não queremos isto de maneira nenhuma. E realmente, achas que Portugal estava amordaçada à esquerda nessa altura? Eu não diria amordaçada à esquerda, mas havia um pensamento dominante à esquerda e sobretudo na área... Era normal, claro. E sobretudo na área que tinha a ver com a crítica musical da época, havia, claramente, porque também era fruto do tempo, era fruto da época, estas coisas estão sempre ligadas e, portanto, era mais fácil gostar-se de um disco do Fausto, que na altura era o ponto de clivagem quase, era mais fácil gostar-se de um disco do Fausto para o poder estabelecido do que gostar-se de uma banda que desafiava todas as coisas que estavam a acontecer, como os Heróis do Mar e como alguns outros que, enfim, ideologicamente não são rigorosamente nada parecidos, o Adolfo Luxúria Canibal e o Pedro Ares, mas são os dois personagens incómodas, incómodas que ninguém sabia onde é que havia de encaixar. Portanto, não... E um nasce em Braga e outro está aqui em Lisboa e acontecem estas coisas quase ao mesmo tempo, são coisas que proturam a sociedade. Estes agora desencaixaram-se, o que é que dizemos deles? E isso também foi uma coisa que é fruto desta... Enfim, era a época em que se podia fazer tudo. Então agora vamos entrar em 84, vamos saltar para o 84 e vamos ao Blitz que faz, no dia 6 de novembro... Quarenta anos. Quarenta anos que apareceu. Inovador graficamente, um jornal como deve ser a falar sobre música, a falar sobre as bandas portuguesas, mas a mostrar aos portugueses e a mim, na altura, o que é que se passava internacionalmente. Como é que, primeiro, como é que aparece a ideia do Blitz? Porquê que aparece? Quem é que mandava? Eu sei que tu eras o diretor. Quem é que escolhia as coisas? São muitas perguntas, mas uma de cada vez. Blitz é filho do São 80. Primeira parte do campeonato. É filho do São 80 e o São 80, como eu já contei, era um suplemento do Portugal hoje e tudo era feito numa gráfica que editava o Portugal hoje, que imprimia o Portugal hoje, que era a SEG, uma instalação industrial gráfica grande que existia no DAFUND. E, entretanto, o Portugal hoje acabou, fruto dos tempos, e a certa altura, passado algum tempo, em conversa com pessoas, houve ali um tempo, quando depois do Portugal hoje acabar, em que eu ainda trabalhei com o Alexandre Paes, que tinha sido chefe de redação do Portugal hoje, convidou-me para um projeto de jornal desportivo, eu devo dizer que não preciso de nada de futebol. Rigorosamente nada. E, então, fazia fotografia para o... E sabes que é impossível, pá, impossível, não é? Já ouvi, já ouvi. E que tens a nação esportinguista de luto. E que a grande dúvida para hoje é saber se o Hugo Amorim vai ser apoupado logo à noite, quando esta entrevista for para o ar, já sabe se vai ser apoupado ou se vai ser aplaudido. Isto agora fez um parênteses. Exatamente. Mas, enfim, não percebendo nada de futebol, sou suportinguista e, portanto, já sabia desse funesto acontecimento. Mas, sim, trabalhei ali também durante algum tempo com o Offside e foi o Alexandre Paes, a certa altura, que... Mas fazia as notícias de futebol? Não, não. Fotografava futebol. Ah, fazia as notícias de futebol. Ah, ias para trás da baliza, com a teleobjetiva? Sim, para trás e para o lado, assim, com a teleobjetiva, sim. Devo dizer que é uma coisa entusiasmante. Aliás, fotografar de esporte é uma coisa entusiasmante. Estás a falar com um gajo que fez 5 anos de voltar a Portugal a fazer fotografia. Mas, olha, então temos um passado comum. Temos um passado comum. Uma das minhas experiências mais fantásticas enquanto repórter fotográfico foi acompanhar a volta a Portugal em bicicleta. Ah, tu também acompanhaste. Exatamente. Apá, fizemos a mesma coisa. E isso foi uma coisa, foi das experiências mais fantásticas que eu tive. O seu país à série é inacreditável. E o esforço deles e aquela coisa, as equipas, com pouco dinheiro, sem meios. Sem nenhuma miséria. Com a miséria total. E uma popularidade por todo o lado onde passavam as estradas permanentemente cheias de pessoas. Epá, não sabia que tínhamos isso em comum. Isso é muito engraçado. Fizemos exatamente o mesmo trabalho, não ao mesmo tempo, mas é uma experiência que toda a gente, como ir à tropa, toda a gente via fazer, pelo menos uma volta a Portugal. E pronto. E entretanto, para retomar a conversa, surge a possibilidade, o Offside era feito na SEG, surge ali a possibilidade de um dia, ah, e tal, fazer um dia-se aproveitar, talvez a SEG houve pessoas, o João Tito Moraes, o Francisco Calheiros, o Zé Lobato, que eram administradores da SEG, a certa altura, diziam, tá bem, então vamos lá experimentar, ver se isto dá ou não dá. Pronto, eles, no fundo, davam as instalações, a impressão, a SEG era enorme, tinha imenso espaço e davam-nos ali uma sala para trabalharmos e foi assim que nasceram as condições para se poder fazer o blitz. Portanto, nós não tínhamos custos gráficos, eles davam ainda um pequeno fundo de maneio que servia para, enfim, pagar minimamente às pessoas, mal, mas pagávamos, e o blitz era feito, sobretudo, por pessoas que já estavam a trabalhar noutros sítios. Entretanto, eu já tinha começado a trabalhar enquanto isto se resolvia, andava para a frente e para trás, nasceu uma agência de notícias que não era a ANOP, portanto estamos a falar do governo de Balsemão, fez uma agência de notícias que era a Notícias de Portugal e eu fiz parte da redação fundadora da Notícias de Portugal, portanto já tinha um emprego mais estável e as agências funcionam por turnos. Eu estava no turno, começava às sete da manhã e acabava por volta das duas da tarde ou coisa parecida com isso e, portanto, tinha a tarde livre. Ora, aí está o que é que eu faço durante as tardes e começou-se a desenhar este projeto do blitz e depois, quando o blitz arrancou, o que acontecia era que as pessoas, quase toda a redação trabalhava noutro sítio, no Diário Popular, na Capital, nos vários jornais que existiam nessa época e juntávamos ao fim da tarde e ao fim de semana a fazer o blitz, o que era conveniente porque os concertos eram ao fim de semana, o blitz saía à terça-feira e saía já com os concertos do fim de semana e com as coisas... Quem é que eram as pessoas que trabalhavam na redação? Trabalhava a candidatriz, que era a responsável pela imagem gráfica, o Rui Monteiro, que assumia o papel de chefe de redação, o Jorge Pires, o Fernando Sobral, o António Pires, o Miguel Cadete, que hoje em dia é diretor do Junto do Expresso... O Miguel Cadete trabalhava lá. O Miguel Cadete, passado, não foi logo no princípio, mas passado pouco tempo estava lá. Era muito novo, não? Era, era novíssimo. Novíssimo, devia ter 18 anos. Sim, muito novíssimo, era muito novo, era a primeira coisa foi, apareceu Salver pela mão do Rui Monteiro, disse, é pá, está aqui um amigo meu, mais novo, mas eu gostava de fazer, está bem, vamos lá experimentar isto, era muito assim. E a fotografia, que foi, eu no Blitz fotografava muito pontualmente, não era regra, não porque não quisesse, mas não havia tempo para tudo, mas na fotografia do Blitz passaram alguns nomes fantásticos que pela primeira vez publicaram... O Blofux, não é? O Blofux, a Inés Gonçalves, o Álvaro Rosendo, todos eles passaram pelo Blitz na altura e publicaram pela primeira vez. Exatamente. Vocês tinham acesso, quando vinham cá os músicos internacionais, vocês falavam com eles, mas iam entrevistas ao Telefone, como é que funcionava? Ao Telefone, basicamente, porque era antes, e tínhamos acesso aos concertos. O mundo dos concertos era completamente diferente, havia praticamente uma só entidade que era a turnê que fazia produção de concertos. Dramático de Cascais. No Dramático de Cascais e no Bolonenses também. A seguir é que começam a surgir, enfim, dissidentes da turnê que fundam outras agências, algumas das quais estão ainda hoje, como o Luís Montes e o Álvaro Covões. Mas, na altura, era só uma e tínhamos, enfim, nós tínhamos uma boa relação com as discográficas e com quem promovia concertos. No caso do Blitz, e voltando ao tema dos Heróis do Mar, há um caso muito engraçado. A certa altura, numa conversa com o Pedro Ares Magalhães, o Pedro dizia, mas nós temos aqui uma dificuldade, às vezes, em comunicar a nossa agenda de coisas. A nossa agenda de coisas não era a dos Heróis do Mar, a nossa agenda de coisas era uma agência que tinha acabado de ser constituída, que chamava Os Malucos da Pátria e que englobava chutes e pontapés, mais de três ou quatro bandas, agora não te sei dizer todas, mas três ou quatro bandas muito diferentes entre si, mas que eram bandas emblemáticas da música portuguesa daquela altura. E, então, acertou, e nessa coisa, disse, ah, bem, e porquê que não escreves tu uma cuna chamada... Mas comunicar o quê? Tu ainda não explicava. O que eles faziam, os concertos que davam, os projetos que tinham. E, então, está bem, ok, Pedro, porquê que não escreves tu uma cuna chamada Os Malucos da Pátria e contam o que andam a fazer? E nasceu, assim, a colaboração dos Malucos da Pátria com o Blitz, que se prolongou durante algum tempo. E era uma espécie de agenda. Era uma espécie de agenda. E, pronto, e, portanto, o Blitz funcionou nesse regime muito colaborativo com os músicos de seus contemporâneos e com as rádios também, sobretudo com a RFM, que tinha nascido na altura. Eu tinha um programa na RFM e a RFM publicava também umas coisas no Blitz, portanto, tínhamos essa... Qual é que era o... Na altura, o que é que tu te lembras, em termos musicais, o que é que era o Chitex? O que é que era a coisa que tu te lembras-te, na altura, vibravas claramente, seja portuguesa, seja internacional, em termos musicais? É uma altura, é uma altura... Eu tenho muita dificuldade em dizer-te, assim, um nome especial. Estão os Schmitz, estão os Lloyd Cole... Sim, mas acho que está... Os Zé Kondibanyman estão... Sim, a Zuxian Banshee, que foi a primeira capa do Blitz. A primeira capa do Blitz. E as músicas portuguesas da altura toda também, portanto, temos isso, temos os Mão Morte, além das bandas que já falámos antes, tinhas uma série delas que davam a começar a nascer e a crescer e funcionavam bem. E, enfim, e também, logo a seguir, aos primeiros anos do Blitz, em 85, em 85, nascem os Madre Deus. Portanto, há ali um começo de internacionalização muito grande das coisas. Como é que os Madre Deus... Aquilo é claramente uma ideia do Pedro aos Magalhães, não é? Sim. Ele conhece pai a Teresa Salgueiro e pensa... Encanta-se pela voz da Teresa Salgueiro. Ok, ok. Que é um encontro fortuito. Fortuito. Completamente. Sabes como é que foi? Quer dizer, a lenda conta que eles estavam a ensaiar ali numa garagem perto da Avenida de Roma. Os Heróis do Mar. Não, já... Estavam a começar a pensar já. A pensar. Já como andavam à procura de uma voz. E, após, nas tantas passou por lá uma rapariga que começou a entoar quase só a Mano Topeias e, epá, é esta a voz, é esta a voz e pronto. A lenda é esta. Se foi exatamente assim ou não que se passou. Mas parece que sim, que anda muito próximo da verdade e que tinha isso. Eles estavam a construir ali um terreno musical diferente para, musicalmente, os heróis do... Os Madre Deus, aliás, eram uma coisa muito sofisticada para a época. Em um caso de Maria Trindade, tinha uma formação clássica. O Rodrigo Leão, que também era outro, vinha do 7ª Legião, que era uma das bandas também de referência, das que mais me agradava na altura. Tinhas o Rodrigo Leão, que vinha do 7ª Legião. E tinhas depois... Tinhas o próprio Pedro Ares Magalhães. Tinhas o Pedro Ares Magalhães, portanto, tinhas ali o Fernando Júdice. O Júdice tinha de estrovalho, não é? Quer dizer, tinhas... Não era aquela coisa da banda punk rock'n'roll, onde a malta aprende ali a tocar uns acordes. Estes tinham uma... O Pedro era o lado mais poético, era quem escrevia basicamente as letras, mas havia um sustentáculo musical forte por trás daquele conceito todo. E pronto, foi um rastilho. O primeiro disco não vendeu nada, deve-se dizer. E não vendeu nada? Não, a primeira edição do disco foi uma desgraça editorial, mas eles não desistiram, continuaram a tocar, continuaram a fazer, e as coisas verdadeiramente nascem quando há um anúncio da JB na Grécia que pega-no nos temas do disco... E usa. E usa como banda sonora do Spot, do Spot Televisão. E é isto que faz chamar a atenção da EMI Internacional, eles gravam para a EMI. Atenção, há uma banda em Portugal que está num spot da JB, que é isto. E pronto, e aí nasce... Eles são convidados para a Europália, tocam na Europália, fazem... E começam uma carreira internacional. Dura quê? Dez anos? Dura dez anos, talvez pelo menos uma década dura. Como sucesso, talvez dos maiores sucessos da música portuguesa. Enorme, tem imenso sucesso no Japão, o que não é estranho, porque o Japão também é um grande território de fado. Ok. A Amália também era muito... A Amália e outros fadistas são muito apreciados no Japão. E aliás, aqui em Lisboa existe o Museu do Fado, que dá aulas de guitarra clássica, e há frequentemente alunos japoneses que vêm aprender guitarra de fado, guitarra de doze cortas, portanto, é um 31 de tocar, não sei se já experimentaste, mas não é nada fácil. Nunca experimentai, nunca experimentai, não deve ser nada fácil. Então, protege bem os dedos, que a coisa não é fácil. Então vamos passar agora, 84, o Blitz, 86, o Independente, não é? Sim. Pronto. Tu entras como vice-diretor do Independente, não é? Subdiretor, sim. Subdiretor. Conta-me como é que o Independente agora aparece, que me interessa também imenso. Bom, o Miguel, eu e o Miguel tínhamos uma relação de amigos, assim, encontrávamos, Rosa e Meia, no Frágio, grande parte das vezes. Foi, aliás, o Miguel que me apresentou Pedro Ares Magalhães numa noite qualquer dessas. Quando estava a nascer o projeto dos Madre Deus, não foi bem apresentar que a gente já se conhecia do tempo dos heróis do mar. Mas foi, pá, já sabes que o Pedro está a fazer um projeto novo que é os Madre Deus e ficámos uma noite a falar nisso e depois eu fui ouvi-los a ensaiar na Igreja da Madre Deus para... e percebi, bom, estamos perante uma coisa completamente diferente. Das conversas com o Miguel e das coisas todas, a certa altura o Miguel vem de umas férias e diz-me que estive a falar com o Paulo Portas e temos aí a possibilidade de arranjar quem nos apoia financeiramente e vamos fazer um jornal e eu gostava que tu vieses trabalhar connosco. Eu tinha acabado de entrar para o quadro do Expresso nessa altura. O quadro do Expresso nessa altura tinha para aí 10 pessoas se tanto. Mas o Blitz não era do Expresso? Não, não, não. O Blitz foi sempre uma coisa ao lado, não é? Uma coisa ao lado, foi uma coisa ao lado da agência, foi uma coisa que funcionou durante... Portanto, tu passas da agência para o Expresso. Passas da agência para o Expresso. Onde estava também o Miguel Esteves Cardoso, a Escrevera Escrónica. Onde também estava o Miguel e o Zé Manuel Fernandes e a que estava essa geração, o Vicente Jorge Silva, obviamente, eu já colaborava com o Expresso na Crítica de Música, exatamente, escrevia a Crítica de Música e às vezes ajudava. Ajudava a fazer o feixe da revista do Expresso, que estava... Enfim, tinha alguma ligação já com a redação e a certa altura eles convidam-me para ficar permanentemente e entrar para o quadro do Expresso. Naquela altura, no mundo jornalista e português, entrar para o quadro do Expresso era mais ou menos uma coisa como... A vida. Para sair o Totoloto, eu vou lá. Pronto, estás no Expresso, aquilo é tudo... O Expresso pagava melhor, o Expresso tinha uma grande... Tinha uma grande... Enfim, tinha uma redação fantástica, o Vicente era uma figura única, portanto, era outra coisa. Mas quando o Miguel me desafia para esta história, eu disse, é pá, bom, está bem, olha, vamos embora, pronto. E no dia a seguir lá fui falar com o Doutor Balceman e disse ao Soutor, ele tinha-me convidado para entrar há três ou quatro meses atrás. E lá vou dizer ao Soutor, peço desculpa e tal, mas tenho aqui uma notícia para lhe dar é que me vou embora. Pronto, ele foi indicável e tal, disse, estou mesmo a ver que vais com aquela coisa do Miguel Esteves Cardoso, disse, pois, exatamente. E pronto, mas as coisas correram bem, começámos a montar o jornal a seguir ao verão, portanto... Qual era a ideia para o projeto? A ideia para o projeto era fazer um jornal que fosse muito mais centrado na investigação jornalística, que fosse... Não havia uma baia de direita desde o princípio, ou seja, eu conhecia mal o Paulo Portas, conhecia-o neste processo e ficava... Ele já era amigo do Miguel Esteves Cardoso? Encontraram-se por um... Encontraram-se também por uma circunstância casual, foram jantar, começaram a falar, entenderam-se bem e começa a desenrolar-se o processo. O Paulo tinha mais ligações ao mundo empresarial e começa... O Paulo Portas trabalhava, agora? O Paulo Portas, nessa altura, se ao ver, escreveria para o tempo. Ok, para o tempo. Salvo erros que deveria para o tempo. E, portanto, dá-se essa... O Independente começa a nascer assim. Não era... Durante o tempo todo de preparação nós estivemos a constituir a redação. Várias pessoas que trabalharam no Blitz foram trabalhar para o Independente, nessa altura, sobre o Caderno 3, que era o caderno ao qual eu estava mais ligado, mas devo dizer que na contratação de toda a redação, que foi um processo que eu acompanhei de perto, não houve uma única imposição política, seja de quem fosse. A administração era muito, muito ausente em relação às decisões... Quem é que era a administração? A administração, nessa altura, era salvo erro... O diretor, o administrador delegado era o João Amaral, portanto, era ele que era a cara da administração. A administração tinha, salvo erro, o Miguel Paz do Amaral e tinha... O Nobre Guedes, o Luís Nobre Guedes e mais de duas ou três pessoas. No fundo, os representantes dos principais acionistas, que tinham sido, basicamente, três grandes acionistas. A empresa do Correio da Manhã, portanto, com o Cás Barbosa e o Vitor Direito. A Silvip, do Sr. Joaquim Silveira. E a Serexpor dos irmãos Nobre Guedes, portanto, da família Nobre Guedes. Estes foram os que tinham a maioria do capital, depois o resto do capital estava muito dividido, porcentagens de 5, 6%, e nós próprios da direção tínhamos uma pequena participação. E, portanto, o independente nasce assim, muito mais virado para criticar... O sistema. O sistema e o poder da altura. Estamos a falar do princípio dos anos de Cavaco e Sildo. Exatamente. Estamos... É o grande contrapoder. É o grande contrapoder em relação ao Cavaco. Portanto, havia ali um... Como tu dizes bem, era uma questão de contrapoder e era uma questão também geracional. Portanto, era querer outra coisa. E foi isso que aconteceu. E o jornal começou a desenvolver-se. Tinhas... Era o caderno 3, que se chamava, na parte da cultura, não é? Sim. E tinhas o caderno 1, que era política... O caderno 1 era o caderno principal, o 2 era a economia, o 3... O que é que tu fazias lá? Eu estava sobretudo ligado ao... O Paulo tratava muito do caderno 1, e o Miguel também, enfim, mas a área de economia era a secção de economia que tratava. Eu seguia muito com o Miguel, obviamente, o caderno 3 e o caderno 4, que existiu durante pouco tempo, mas que era uma agenda, era um roteiro. Depois, a certa altura, o caderno 4 deixou de existir e passou a ser incluído no caderno 3. E desempenhava, durante o tempo em que estive no Independente, um bocadinho as funções de chefes, tradicionais de chefes de redação, ou seja, ok, ver como é que está a edição do ponto de vista técnico, o que é que está feito, o que é que não está feito, o que é que está aí para a máquina, o que é que não está... Estamos a cumprir os horários, enfim, essa rotina de produção de um jornal, até porque na equipa da direção eu era o único que tinha alguma experiência dessa área, essa rotina de fazer o jornal acabava por ser uma coisa que eu fazia. Depois, quando eu saí, houve outra pessoa que tomou conta disso, obviamente. É, mas tu dizes que não havia um enviesamento à direita, mas tu fostes ver as pessoas que eles recuperaram, o Vasco Polido Valente, o Leonardo Ferraz de Carvalho e por aí fora, não eram pessoas minimamente de extrema direita, mas eram pessoas que pelo menos não estavam alinhadas com, sei lá, cujos valores, claramente estavam alinhadas com os valores de Abril, não quero dizer nenhuma estipidez, mas que não estavam alinhadas com a esquerda dominante. Não, isso é verdade, mas o Vasco Polido Valente estava longe de ser um homem de direita, não é? E o próprio Leonardo, enfim, era uma pessoa muito liberal do ponto de vista económico. Leonardo foi a pessoa que me arranjou o primeiro emprego da vida. Tinha o... pronto, era um tipo cheio de graça e tinha... era um liberal económico, mas era um tipo com... Leonardo Cascavato tem uma história incrível que ele foi à inauguração da Disneylandia, porque quando foi... Agora é uma parte que é, quando foi a inauguração da Disneylandia, o Walt Disney convidou um casalinho de cada país do mundo. E o Leonardo Ferraz de Carvalho foi o português, como uma rapariga qualquer, devia ter pai de 14 anos, alguma coisa assim. E foi... que é uma coisa absolutamente extraordinária, uma pessoa ter ido à inauguração da Disneylandia, é uma coisa extraordinária. Mas sim, havia... mas repara, é verdade que tinha colunistas que não eram do sistema, mais uma vez, que estavam um bocadinho à margem do sistema. Muitos... o Leonardo tinha passado no Expresso. Sim, sim, sim. Portanto, muitos deles tinham passado no Expresso, o Expresso também não tinha só gente de esquerda, portanto, tinha de esquerda tradicional. Claro, claro. E depois também há um lado elitista no projeto do Independente, não é? E o contraponto ao Cavaco mostra um pouco isso, não é? O Cavaco foi, o desgraçado, foi o palhaço do Independente, não é? Há aquela história que o Cavaco, não é? Quando lhe confrontam, se ele gostava do Paulo Portas ou uma coisa assim, diz, não é? 52 capas, olha, há assim uma frase qualquer. A resposta é óbvia. E o Cavaco, no fundo, representa, se calhar pela primeira vez em Portugal, uma oportunidade a alguém que não é de boas famílias ou que tem um passado que o protege, ou que também não é, e que simultaneamente também não é, de uma tradição de esquerda que possibilita a chegada a qualquer lado, o Cavaco é a primeira pessoa que diz assim, não, há um tipo que não é nem uma coisa nem outra, que chegou ao poder, que triunfou na vida, e o cavaquismo é um pouco isto, não é? Sim. E eu acho que o Independente é elitista em relação a isso. Isso é qualquer coisa que incomoda, não é? Isso é qualquer coisa que incomoda uma elite. Esse tipo de coisa é como o tipo, o novo rico, não é? O novo rico incomoda a elite, não é? E eu acho que o Independente, eu sou um filho do Independente, não é? Portanto, estou aqui a fazer um ponto. Mas o Independente vem dizer assim, epá, vocês... Vocês não, não, epá, isto não. Isto aqui, epá, não me diz. Isto é uma fuleirada. Vocês são os fuleiros, está vendo? Sim, é verdade. Mesmo no tom. Mesmo no tom. Sim, é verdade que isso existia, e é verdade que era, sobretudo, centrado na figura do então primo de Cavaco Silva, e portanto... Que representou Portugal. Que representou Portugal durante esse tempo todo, e que teve um papel importante até na mudança das coisas todas que aconteceram. mas também havia ali uma arrogância do poder. Ah, pois. Era o Tavê, né? Era o Miguel Cabilho, ou lá, como é que se chamava. Há ali uma arrogância do poder e há ali... Mas, nos anos 80, independentemente de ter nascido uma série de coisas novas de âmbito cultural e social, que nós já falámos, também nasceu uma nova classe política. E isso que tu acabaste de descrever é a nova classe política que nasce. Claro, claro. Não é nem o Mário Soares, não é os protagonistas da oposição que vinham de trás, é uma nova classe política que emerge. Não é o Sá Carneiro, que também vinha de trás, nem o doutor Balsemão, não é nada disso, é uma outra coisa. E que nasce... São os filhos do nada que vinham para se vingar. Exatamente, portanto, sai... De repente são ricos, há muita gente a enriquecer, que enriquece... Sim, é uma ascensão... No caso de Cavaco Silva, ele é doutorado em Inglaterra, faz um percurso académico brilhante, torna-se um economista com uma grande reputação. Isto é uma coisa nova na sociedade portuguesa. Isto não existia com a dimensão que existiu, sobretudo a partir do final dos anos 70 para os anos 80. E é isto que também muda muito a política em Portugal. O PSD, na sua origem, muito à volta de Sá Carneiro e da ala liberal da Assembleia, Nacional do anterior regime, o PSD é uma coisa que, de repente, cresce e é tomada por esta nova classe política que acaba por sufocar tudo o resto. Portanto, a seguir à morte de Sá Carneiro e a seguir ao governo Bolsonaro, o PSD torna-se outra coisa. Ah, concordo. Já agora, uma coisa que é curiosa aqui. Onde é que tu achas que, hoje em dia, no panorama político contemporâneo, está essa direita do independente? Ela desapareceu? Eu acho que está sem lugar. Essa direita culta, eu sei dizer, são poucos e era uma elite que mandava em muitos. Ou desapareceu, desvaneceu-se? As pessoas que são intelectualmente mais desenvolvidas não estão na direita. O que é que tu achas que se passa? Eu acho que há uma... Esse grupo que tu estás a dizer... Está em iniciativa liberal? Está onde? Andou lá perto. Eu próprio admito que votei em iniciativa liberal algumas vezes. Mas também acho que não é isso. Não, não é. Também acho que não é isso. Portanto, eu acho que há muita gente, hoje em dia, que se sente órfã-me politicamente. Eu sinto-me. Portanto, se me perguntares em quem é que eu vou votar nas próximas eleições, digo-te, caras, não faço-te nem ideia. Até é possível que não vote. Se votar, logo vejo o quê. E acho que isto, na minha geração, é relativamente frequente nas pessoas que acabaram por estar mais envolvidas na política no final dos anos 70 e nos anos 80. Porque na esquerda a coisa manteve-se, não é? Manteve-se mais. É, manteve-se mais. A direita eu acho que há uma, se de repente tens o chega, uma coisa totalmente extremada, que estas pessoas não se identificam. A esquerda é mais nepotista, de certa maneira, nesta matéria. Porque basta olhar para o PS, há o pai, há o filho, às vezes há o tio. Portanto, há ali uma Constituição familiar que mantém a linha ideológica. Mesmo o nosso presado, ex-primeiro-ministro António Costa, já tem o filho em ascensão política. Em grande ascensão política. Portanto, tens estas coisas. E no PS existem vários casos desses. Também existiram noutros partidos, mas o PS é muito dado a essas coisas. Claro. Então vamos para o sete agora, Ná. Vamos para o sete. Como é que aparece o sete? Qual é que é o projeto? Como é que tu sais do independente? Sim, do independente, porque, enfim, o projeto do independente estava a tornar-se, nessa altura, já mais político do que aquilo que eu tinha imaginado do princípio. Ok. Sentiste que o Paulo Portas, o Miguel se defescarou, se calhar, afasta-se do carro. O Miguel também estava mais de lado e era mais orientado, estava mais as coisas, enfim, mais da área do caderno 3, de facto. E eu, a certa altura, achei que não era exatamente aquilo que eu queria, nem do ponto de vista jornalístico, nem do tipo de manchetes que se estavam a fazer. Estava a ficar mais panfletário, não é? Estava a ficar um bocadinho mais panfletário e não... Pronto. E tivemos uma conversa civilizadíssima e eu disse... Com o Portas. Com o Portas e com o João Amaral. E eu... Fomos embora, pronto. Não me identifico com isto agora. Todo mundo vai para a sua vida. E fui para... E nessa altura estive ali um tempo à procura e depois acabei por ser convidado para o SET, que era da ProJornal, e a ProJornal queria remodelar o jornal. Portanto, nasce assim. Houve ali um pequeno interregno em que eu ainda estive ligado a um projeto jornalístico, também estive ligado à CEIGO, que era uma revista que se chamava FACE, que teve uma existência efêmera, era um news magazine, e que, pronto, não correu. E foi durante esse período de existência da FACE que a ProJornal me contactou e me perguntou não queres vir tomar conta do SET e tal. Pronto, e assim foi. E como é que foi a experiência no SET? O SET, como é que se posicionava? Porque a maior parte das pessoas, as pessoas que estão aqui a filmar comigo, nem sabem o que é que foi o SET. O SET foi um pioneiro em criar um roteiro cultural. É, de alguma maneira, um pioneiro da Time Out? Enfim, talvez mais o Van Der Die Sam de Die Manche francês do que a Time Out inglesa. Mas sim, era esse tipo de magazine, era uma coisa que pretendia ser um roteiro que acompanhava as artes do espetáculo. Portanto, fazia mais o espetáculo que as artes, mas fazia isso. Teve ali uma primeira fase, portanto, que viveu este boom todo, esta infrevescência de concertos, músicos, teatros, etc., filmes. E depois estabilizou também com o arranque do Independente, com o crescimento da informação cultural no Expresso, com essas coisas todas. Também passou ali por um momento mais complicado e foi quando a ProJornal quis alterar as coisas e convidou-me a mim e ao Pedro Roldo Arte. Nós éramos, de facto, uma... O Pedro Roldo Arte também tinha estado no Independente e na Capa. E tu estiveste na Capa? Pontualmente só, mas não fiz parte da Capa enquanto redação, em coisa nenhuma. E tinha uma... Portanto, criámos ali uma equipa bastante boa e conseguimos alterar o rumo do jornal, levando-o mais... Levando-o mais para a atualidade e tentando adivinhar as coisas em vez de ser só o relato do que se estava a passar. Irmos à procura de novas tendências e novos nomes, apostar em... Apostar noutra geração, na geração a seguir, se tu quiseres. Quem é que são os nomes que tu te lembras que apareceram? No final dos anos 80 começou a aparecer outro género de pessoas, quer no cinema. Portanto, há uma altura o cinema desenvolve-se e já lá vamos a isso depois. O cinema desenvolve-se bastante, começa a haver uma nova geração de realizadores, o próprio teatro tem mais gente a funcionar e a música também ganha um helão um bocadinho diferente, menos pafotária, mais sofisticada, começa aos poucos a ressurgir o fado, aparece o camané, portanto tens aqui uma série de coisas. E o SET tenta ir um bocadinho à frente desse caminho a desbravar o terreno, aqui e na música e nas coisas internacionais também. Então fala-me do cinema e as... Eu fui presidente do Instituto Turquês de Cinema. Eu sei, eu sei. E isso teve a ver exatamente com o SET, porque houve uma altura que eu escrevi um editorial para o SET a desencar na política de subsídios do Instituto Turquês de Cinema e os filmes estavam parados. Era uma situação, 88, ou assim, mas era uma situação confusa. E na manhã em que o jornal saiu, eu recebo um telefonema do então secretário de Estado da Cultura, o Pedro de Santana Lopes. Porque tu também foste chefe de gabinete, sim. Sim, a seguir. E a dizer-me, não se importava de vir aqui ao gabinete, gostava de falar consigo, e quando eu chego ao gabinete, estava o Pedro de Santana Lopes e o António Pedro Vasconcelos, que tinha sido nomeado secretário nacional do audiovisual, que era uma tentativa de recriar esta coisa toda. Bom, eu o António Pedro conhecia, já tinha falado algumas vezes com ele, o Santana Lopes conhecia pontualmente, mas nada de especial, e ele, de chofer, disse-me, já estive aqui a falar com o António Pedro. Isto é, o Cavaco Silva comprimem-me isto. O Cavaco Silva comprimem-me isto. Já estive aqui a falar com o António Pedro, você não quereria, eu li o que escreveu hoje, você não quereria ir tomar conta do Instituto de Queres de Cinema. Aí eu fiquei... Tu no sete. Eu fiquei lívido. Diz-me, bom, e tal, deixa-me pensar um bocadinho e tal, pronto. E lá pensei um bocadinho e disse, está bem, então falei com o António Pedro também. Então, está bem, lá... Então, pronto, vamos a isso. Eu sentia que precisava do apoio do António Pedro, porque sem o apoio do António Pedro... Sabias como é que funcionava a indústria do cinema, não é? Nada disto podia funcionar. Portanto, ele apoiou-me e ajudou-me muito, durante o tempo que ele foi secretário nacional de audiovisual. Mas o que é que era uma coisa e outra? O que é que era a tua função? O Instituto de Queres de Cinema é, na altura, hoje em dia é mais alargado do que isso, mas era uma coisa centrada exclusivamente no financiamento da produção e da exibição de filmes portugueses. Portanto, tinha exclusivamente essa função. Não tinha uma função audiovisual, vivia das receitas de biteira dos cinemas, ou seja, tinha um pequeno imposto adicional sobre biteira. E tinha autonomia financeira, bastante dinheiro, e, portanto, financiava os filmes a partir desse fundo financeiro. E era isto. E tinha um funcionamento por júris, etc. Era um sistema tradicional da administração pública, matéria da qual eu não percebia rigorosamente nada, devo dizer. E as dificuldades da administração pública, que hoje em dia são imensas, na altura já eram bastante grandes. Dificuldades burocráticas, as coisas que foram para funcionar. Bom, mas lá fui para o Instituto de Português de Cinema. O Secretariado Nacional do Audiovisual tinha um papel mais estratégico. Era, aliás, uma equipa muito reduzida, mas, sobretudo, tentava que não fosse só o cinema, mas também pensar na projeção de tudo. Mais tarde ficou englobado no audiovisual, produção de televisão, etc. E, sobretudo, com uma preocupação, que era uma preocupação constante do António Pedro, que era conseguir que a língua portuguesa perdurasse no território do audiovisual. Já a pensar um bocadinho, estávamos a anos do digital explodir, mas ele anteviu um bocadinho ou nós criamos uma presença da língua portuguesa não só no cinema, mas noutras coisas, ou então isto não vai funcionar. Portanto, ele tinha um papel mais estratégico e, portanto, era essa a diferença principal entre as duas organizações. E depois foste para o... para o chefe de gabinete do Pedro Santana Lopes. Sim. Portanto, tínhamos começado a conhecer melhor, enfim, acabávamos por estar... falámos bastante, porque todo este processo de alteração dos regulamentos, isto teve muito... acabou por obrigar a muita interlocução para ver se ele estava de acordo, havia coisas que eram completamente diferentes do que estava antes e criou-se ali uma relação trabalho e pessoal interessante. E numa viagem de trabalho que fizemos ambos, que tem a ver com o Zé Fonseca e Costa, por curiosidade, o Zé Fonseca e Costa tinham um projeto que nunca se fez, que era passar a filme O Senhor Ventura, do Miguel Torga. O Senhor Ventura é um conto... uma novelazinha, um conto extraordinário de um português que vai para a China e no meio da guerra civil da China desenvolve vários negócios e faz várias coisas. É uma figura de um aventureiro, é uma indiana de jones à portuguesa. É uma figura fascinante, literariamente, e o Zé Fonseca e Costa tinha este sonho de fazer um filme, o que obrigava a rodar na China, o que obrigava a fazer uma série de... enfim, colaboração das autoridades chinesas, autorizações, mas, quer dizer, aquilo obrigava a reconstituir algumas cenas históricas e, portanto, era preciso muita gente e muita coisa toda. Bom, aconteceu que nessa altura, quando este projeto estava a correr, estava a começar, o secretário de Estado é convidado para ir numa visita oficial à China no âmbito das coisas, já com Macau e todas as questões e foi convidado para ir numa visita oficial à China, assinar uns protocolos culturais e que tinham a ver com a língua portuguesa na China, propriamente dita, e em conversa, quando, enfim, falou-se disto, eu disse, o Zé Fonseca e Costa tem o projeto de fazer o Sr. Ventura, isto precisava bem de um auxílio das autoridades chinesas para fazer isso, ah, então porquê que você não vem comigo também na viagem? E tentamos agendar alguma coisa com os responsáveis, bom, e assim se fez e eu fui na viagem e, enfim, fizemos algumas reuniões lá, como também saberás, para os chineses é tudo um encanto, a resposta nunca é completamente afirmativa, muito menos negativa, fica tudo um bocado no ar, mas pronto, percebemos que não havia um obstáculo de princípio e que eles estariam dentro da sua grande latitude de tempo dispostos a fazer o assunto. Bom, regressamos a Lisboa, essas coisas todas funcionam e passado um tempo o secretário de Estado telefone me disse, só uma coisa, aqui o meu chefe de gabinete, que era uma pessoa que eu também conhecia bem e que era um quadro do Ministério dos Rácios Estrangeiros, mais tarde foi embaixador, o meu chefe de gabinete vai ter que voltar para os negócios estrangeiros, você não quer ser uma chefe de gabinete? Lá, Miguel, eu sabia zer da distração pública, quer dizer, nunca tinha sido a minha vida e aquilo é estar no centro das coisas, quer dizer, é preciso preparar os diplomas para ir para o Conselho de Ministros, para aquelas coisas todas, bom, mas como eu também sou um bocado dado, vou aprender a fazer mais qualquer coisa e lá fui, lá aceitei e fui chefe de gabinete dele durante algum tempo e a coisa correu bem, demos-nos sempre bem, dois somos amigos e falamos com alguma frequência e pronto, e foi assim, e correu assim. Depois, quando o CCB abriu, passado algum tempo, abriu, estava, quando foi constituída a equipa do CCB, o Rui Vieira Neri, que estava no centro de espetáculos a certa altura, quis sair e ele perguntou-me se eu não queria ir para o lugar do Rui para o centro de espetáculos e eu achei bom, este fatinho é que é a mesma a minha medida, portanto, e foi. RTP, a gente cresce bastante, tu foste diretor da RTP2, não é? Sim, da 2. O que é que na altura se fazia? Vocês apoiavam o quê? Há um passado antes disso, ou seja, eu não aterrei na televisão assim como aterrei como chefe de gabinete. depois do CCB eu tinha estado, depois do CCB eu trabalhei durante muitos anos na Valentim de Carvalho, que era na área da música, na parte de edição de novas bandas, Belchase Hotel, Colip Noise, foi aí que houve a tal experiência com a Simone. Ok. Uma série delas, as bandas todas que nasceram nos anos 90, na segunda metade dos anos 90 na Valentim, foram temas que eu trabalhei, com o Francisco Vasconcelos, claro que era e era o presidente da Valentim de Carvalho, mas foram bandas que eu acompanhei bastante. Você é no princípio dos anos 90? É, a Valentim surge em 95, mais ou menos. A partir de 95? 94, 95, sim. E quais é que são as bandas que aparecem durante a tua época? Então, Belchase Hotel, os Colip Noise, os Mind the Gap, os Blind Zero, enfim, esta geração, o João Pedro Pais num outro género de música, são, aparece, aparece esta série. E aí a produção já era muito mais sofisticada do princípio de 30 anos? A produção era muito mais sofisticada, a Valentim tem um estúdio magnífico, portanto, tinha a melhor mesa de som que havia em Portugal na altura, uma sound state logic e analógica, ótima, que ainda hoje em dia existe, e, portanto, tínhamos isso. E já havia o audiovisual fazer o telediscos? Quando o Francisco Vasconcelos me convida aí para o Valentim de Carvalho, diz-me, eu gostava que tu pegasses na música, claro, o teu território, mas também gostava que pegasses na parte do audiovisual que nós queremos dinamizar um bocado, eu tinha vindo, ele sabia que eu tinha estado no Instituto de Boquês de Cinema, estas conversas todas, aí era importante ver se conseguíamos dinamizar um bocadinho aquilo, e assim foi, e eu fui para a área havia uma empresa, estava tudo separado em empresas diferentes, a que fazia a edição discográfica era uma e a que fazia a produção audiovisual era outra, e eu estava nas duas e desenvolvemos uma série de programas para a televisão, e vinte ainda uma terceira que eram os estúdios, no fundo é a infraestrutura toda do assunto, e, portanto, trabalhámos muito em televisão, imensos programas de televisão de fluxo constante, uma série deles, mas também uma série de documentários. Mas que gêne programas de televisão. Tem de estenimento pura e simples. Mas também há alguns documentários como o da Amália, o grande documentário da Amália foi produzido pela Valentim de Carvalho, tem duas versões, uma versão longa e depois uma versão curta que foi aquela que eu tive mais ligada, que é uma versão de área e meia, que foi realizada pelo Bruno de Almeida e ficou acabada, enfim, mais ou menos na altura em que a Amália morreu. E, portanto, trabalhámos nessas coisas e desenvolvemos trabalhos. Nessa altura também participei na Fundação da Associação de Produtores Independentes de Televisão, portanto, estava bastante ligada à área da produção e sabia isso e é nesse contexto que, passado um tempo, eu, entretanto, saí da Valentim no fim, no princípio dos anos 2000, olha, a seguir ao 11 de setembro. Tinha tido uma aproximação da Expo para tentar criar lá uma unidade. A Expo, nessa altura, o Mega Ferreira tinha uma ambição que era transformar aquilo num universo muito digital do qual fazia parte de uma produtora audiovisual e, pronto, e convidou-me para eu ir trabalhar a peça produtora audiovisual. Acontece, bem, com tudo, o 11 de setembro e o primeiro creche digital da Bolsa, as coisas correram de outra maneira e, a certa altura, lá no meio das estruturas, eu vou parar ao Pavilhão Atlântico. E estou na administração do Pavilhão Atlântico, portanto, também a ver um bocado o que é que acontecia, quando, de repente, eu fazia, fui convidado para aquele grupo de trabalho de reflexão sobre o futuro da RTP, que foi criado pelo ministro de Mara Charmento e, no seguimento disso, recebi, enfim, o grupo de trabalho entregou o relatório, as coisas fizeram-se e, passado um tempo, recebi o convite da administração da RTP para tomar conta da dois. É quando estava o Almerino. Quando estava o Almerino, o Gonçalo Reis, o Luís Marques e o Ponce Leão. E o Costa e Silva, que morreu, aliás, há pouco tempo. Portanto, a administração, eles, o Chinka, a administração que sucedia à que tinha tido o Emílio Rangel como diretor de programas, portanto, a RTP estava muito emfervescência nessa altura. A recomendação do Serviço Público era que houvesse, a recomendação do Grupo de Trabalho de Serviço Público era que houvesse uma maior ligação à sociedade civil e o desafio foi exatamente esse, fazer um canal que esteja muito ligado à sociedade civil. E foi isso que se tentou pôr de pé. Portanto, se tu quiseres, os eixos da programação eram infantil, muito infantil, produção nacional muito centrada nos documentários e não alguma ficção, mas pouca, e toda uma série de programas que era feita em parceria com diversas instituições, desde a Casa da Misericórdia até uma série delas eram correntes e tal, coisas que nós arranjámos forma de acomodar aquilo. Era um bocadinho de dar voz e dar tempo de antena em televisão a quem normalmente não tinha tempo de antena em televisão e, portanto, fizemos essa modulação e, ao mesmo tempo, ter séries estrangeiras que não costumavam passar em Portugal ainda nessa altura. Repara que isto passa-se... Esse é o princípio do que se passa agora. Repara que isto passa-se em 2002, em 2002, o cabo não é o que era, portanto, o streaming não existia pura e simplesmente, portanto, era relativamente fácil arranjar séries estrangeiras boas que não estavam a ser exibidas e barato do ponto de vista financeiro. E daí nós não nos preocuparmos tanto, até por razões de gestão do orçamento, era sempre mais barato produzir documentários e durante o tempo que eu lá tive produziram-se salvo-erre 15 documentários. a Cristina Bessa Luís, Luís Pacheco, uma série de nomes. O programa era um bocadinho este. Vamos filmar estas pessoas... Enquanto estão vivas. Enquanto estas pessoas estão vivas e lúcidas para elas contarem a história dela. E, portanto, fizemos ali um programa intensivo de figuras de referência da cultura portuguesa. o Pumar, uma série deles fizemos, de facto, um bom núcleo que ainda hoje em dia a RTP usa com frequência. Enfim, quando há razões mais difumérias de hoje em dia para falar dessas figuras. E, portanto, desenvolvemos esse ciclo de documentários. E também tínhamos muito documentário internacional, que também é uma coisa, enfim, em termos económicos, barata de comprar no mercado internacional. Portanto, tínhamos a programação muito entre infantil, sociedade civil, documentários nacionais e internacionais e depois uma área que nós chamávamos palcos. Gravávamos alguma coisa cá de espetáculos, mais jazz e música clássica e fazíamos, e compravamos muita coisa no mercado internacional também. Era uma gestão de orçamento apertada, mas conseguiu-se fazer uma programação alternativa e diferente. Porque aquilo era por... Vocês também entraram para lá para meter as contas da RTP na ordem, não é? Sim, a administração, esse era mais o papel da administração, mas eu tinha... Eu gostei sempre de cumprir os orçamentos que me deram. Davam-me um orçamento e eu discutia para ver se eu conseguia fazer subir um bocadinho, se achava que não dava. E depois cumpriu. Mas nos jornais, nos jornais, em todo o sítio, a princípio foi sempre esse, ok, isto é suposto de estar no orçamento e não passar do orçamento. Então agora, para acabar, duas perguntas, que é mesmo uma pergunta, mas para duas áreas diferentes, é, com a experiência toda que tu tens, jornalismo das mais diferentes formas, até com a cobertura, da volta a Portugal em bicicleta, a fotografar, o que é que tu achas que é o futuro? Tanto para a imprensa escrita, que hoje em dia está no digital, como é que tu achas que isto vai evoluir, e para as televisões? Para as televisões? Sim. Ok. Eu acho que vai tudo fundir-se. Vai tudo fundir-se. Eu acho que vai tudo fundir-se. Portanto, aliás, hoje em dia, já se observa nos órgãos de comunicação que são nativos digitais, no caso português, como o observador, por exemplo, que é uma operação que tem que existe o vídeo, o som, os podcasts, e que existe o escrito, o redatorial, no site. Portanto, o caminho vai ser cada vez mais esse. O problema grande que se põe aqui é como é que isto se rentabiliza. Porque uma coisa é tu teres... Vou pegar no outro caso de uma outra empresa portuguesa que na área da comunicação eu acho que é exemplar do ponto de vista da gestão e que nem sempre é bem compreendida, que é, hoje em dia, a Mídia Livre, anteriormente a Cofina. A Mídia Livre edita o Correio da Manhã, o Record, que são jornais diários, a Revista Sábado, tem dois canais de televisão, a CMTV e o Now, e agora vai ter uma rádio. Portanto, é a única, além de ter sites em todas estas... e ainda tem um jornal diário de negócios também, para o qual eu, aliás, escrevo uma vez por semana. Este universo, assim, possibilita uma multiplicação de fontes de receita publicitária muito segmentada a diversos públicos. Eu acho que a razão deles terem conseguido equilibrar tem a ver com esta diversificação das fontes de receita. Não é evidente porque isto é uma diversificação das fontes de receita, mas também é um aumento dos custos, como é bom de ver, porque é preciso muita gente para estas redações todas e para pôr esta máquina toda a funcionar. Mas, de facto, eles conseguem fazer produtos transversais do ponto de vista comercial e têm conseguido até agora ter uma atividade comercial interessante. Portanto, será muito curioso observar como é que no futuro coexistem empresas que são uma só empresa que explora diversas áreas de produção de informação e uma empresa que tem tudo junto do mesmo pacote. Porque o grande problema hoje em dia, cada vez mais, é como é que tu consegues do ponto de vista publicitário, nós não falámos disso, mas eu trabalhei durante 15 anos numa agência que é uma agência de estratégia de comunicação publicitária, uma agência de meios, como é que tu consegues ter a máxima cobertura possível para o teu produto. Hoje em dia está tudo muito segmentado, quer dizer, tu em casa tens o pai a ver um canal, a mãe a ver outro, o filho a ver fazer jogos ou a ver uma coisa qualquer de streaming, a filha também noutra coisa qualquer, tu já não tens aquela coisa de estar toda a gente à volta do televisor a ver o mesmo programa, isso já não existe. E também não existe do ponto de vista de rádio, nem existe do ponto de vista dos jornais. Portanto, como é que tu consegues cobertura? Só se estiveres em muito lado ao mesmo tempo. E eu acho que é isso, é um bocadinho o pensamento que a Média Livre está a ter, é tentar criar um espaço que tenha a máxima cobertura possível e ir tentando pegar os vários públicos e os anunciantes e os produtos de preços públicos dessa forma. Este é um problema muito grande para a sobrevivência da comunicação. Tu, hoje em dia, receitas diretas de vendas não tens? Nem prensa? São irrisórias. São irrisórias, não é? Portanto, tu tens que viver muito das questões comerciais. Como é que tu concilias estas questões comerciais com que conseguires manter uma independência editorial e teres uma, e teres receitas comerciais substanciais que te alimentem isto? Esse é o grande problema do futuro. no caso específico das questões que têm a ver com a transformação dos jornais em sites, houve aqui um erro universal, mundial, que foi abrir as portas e ser tudo gratuito ao princípio e desvalorizou completamente o produto. E agora, quando estás a querer cobrar o acesso, tens a resistência normal que existe quando tu queres impor um preço a uma coisa que até aí era gratuita. mas tu não achas que em termos de tudo que é notícias internacionais elas vão acabar por não ser que é o único sítio onde pode ser minimamente viável a atividade jornalística num país como Portugal é só no futebol e nas notícias locais? Sim, as notícias locais são importantes. Esse é exatamente um bom exemplo se tu reparares os dois jornais nacionais de maior circulação são o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias são precisamente aqueles que têm mais noticiário local e nos últimos anos eu já escrevi algumas vezes sobre isso houve um abandono completo da imprensa de referência da chamada imprensa de referência pelo noticiário local eu lembro-me como te disse sou um devorador dos jornais desde miúdo eu lembro perfeitamente era eu muito miúdo e estava no Alto Alentejo na terra onde os meus avós viviam e os meus pais tinham nascido o meu avô recebia todos os dias o século o século que era um jornal diário matutino de Lisboa chegava lá ao fim da tarde e durante as férias quando eu lá estava ia a correr à caminhonete chegava lá à aldeia trazia o jornal que era para o meu avô e punha-me a ler o jornal e o século tinha notícias de todo o país os números de venda do século do diário o século era o que vendia mais mas do 1º de janeiro no Porto também os números de venda dos jornais nessa altura estamos a falar dos anos 60 eram impressionantes ok, não se pode comparar não se pode comparar mas a verdade é que isso que tu tocaste agora é exatamente o ponto se tu não tiveres noticiário local de proximidade ninguém vai pegar no assunto ninguém paga para ler o que é que se passa na Indonésia e aqui por qualquer razão substituiu-se o noticiário local pelo círculo de intriga política entre São Bento Belém e as sedes dos partidos e isso tu reparaste se fizeres uma análise da imprensa a maioria do noticiário que é publicado tem a ver com este circuito de intriga política é isso e futebol é isso e futebol que é outro campeonato claro tu achas que a essa altura os estados devem apoiar ou deve-se fugir sempre disso eu acho que devem tomar medidas que fomentem a leitura acredito que o caminho de atribuir assinaturas a segmentos da população como os mais novos possam funcionar para criar hábitos de leitura subsídio subsídio direto não me parece uma boa ideia sinceramente acho que isso é um caminho que pode sempre condicionar a independência dos jornais e cria sempre ali uma relação estranha e cinzenta que não penso questões que têm a ver com algumas questões de execções fiscais publicação da publicidade de Estado obrigatória coisas que existem noutros países e algum apoio à leitura e à assinaturas acho que fazem todo o sentido mais do que isso não creio e para finalizar mesmo o que é que tu ainda queres fazer? fotografia fotografia é o que mais me interessa hoje em dia me interessa mas gostavas de expor gostavas de não sei espunhas-me eventualmente 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 é o que te dá mais prazer hoje em dia é voltar ao princípio voltar ao princípio então olha a minha adorei a entrevista é uma entrevista bastante longa ainda bem nós continuamos a conversar depois dos microfones somos amigos foi super fixe porque percebi uma série de coisas que na minha cabeça não eram claras muito obrigado Miguel foi uma boa conversa e como tu dizes continuaremos a conversar no próximo